Salve, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, um react aí da evolução do Tadalafelas É um cara aí que tá no meio do bodybuilder aí, o cara treina faz um tempo aí, né, ele é um cara bem polêmico, engraçado Eu assisto os vídeos dele, eu racho o bico, recentemente ele foi preso, não vou ficar entrando no assunto, né, o motivo que ele foi preso Até porque eu não sei de fato o que aconteceu, então eu não quero vir aqui falar um monte de bosta, né, do cara, sendo que eu nem sei o que aconteceu Só sei que a liberdade cantou, o cara tá nas ruas de novo, tá aí treinando, né, trazendo bastante conteúdo aí pra gente tá rachando o bico E eu quis aqui, nesse vídeo, tá mostrando a evolução dele pra vocês estarem acompanhando aí e ver como que ele era E só pela imagem que eu tô vendo aqui, meu, o bicho era cansado, filho Ô, calma aí, já vou começar o vídeo, só vou pedir um favorzinho pra vocês Se inscreve no canal, ativa as notificações, sempre que quando chegar vídeo novo, você vai dar por dentro, certo, tudo em prol do desenvolvimento de vocês Dica de treino, dica de alimentação, o pai tá na pegada, né, tô numa ofizão aí cabuloso, certo, vou evoluir, quero você evoluindo junto comigo, beleza? Então é isso aí, tá inscrito, bora pro vídeo, você que não é inscrito, desculpa, mas o vídeo acaba aqui Tá gravando? Tá piscando ou tá gravando? E é isso aí, galera, vamos lá, calma aí, deixa eu mudar de página, boom Nossa, tadala O que que é isso, meu? Ó a barriguinha, barriguinha de cocô Então é isso aí, galera, ó Você é inscrito, boa, já tá assistindo o vídeo, você que não é inscrito, deu sorte dessa vez, tá? Mas é aí, mais uma chance, se inscreve aí no canal, vamos ver a evolução do Tadala Fellas Tadala Fellas Motivation Motivation Muito bem Caralho, meu inglês tá uma bosta Beleza Nossa, tadala Esse cabelinho aqui, cretino Ah, eu não posso falar muita coisa que eu já tive o cabelo grande, mas firmeza, vamos lá Tá bonito, tá bonito o cabelo Ó Beleza Frangão É Magro Ó, aqui já tá começando a ver a diferença Ah, aqui já Porra A diferença do Tadala Tá maluco Boa Aí o bichão, ó a pata de camelo marcando Ah, ele já tá bem já, né, fio Tem a marca dele, né, Tadala Fellas Que é um pré-treino, um vasodilatador Né Nunca tomei não, vou tomar, hein Vou tomar e vou Falar pra vocês o que eu achei Ah, ele já tava bem demais, já Seco Um volume legal Cortou o cabelo Né Eita porra, Tadala Fellas Sangue do Cordeiro O jeitão dele eu acho muito engraçado, mano Ô, ele treina, né, ele faz umas paradas de crossfit, né Ó, agachamento, agachamento Boa Tá com o Renato Cariani aí, ó Tiozão dando uma força pra ele 270 quilos Caraca, mano O bichão tem força, hein Ai, caralho Ó, tá com um volume legal, seco Boa Esse tatu nas costas que ele tem Será que é o nome da mãe dele? O infinito Boa, bichão Brabo Roubando um pouquinho, né Tua porra, Tadala Tadala levantando o palhão do mal Corsita Capotando o carro Caralho, o Tadala é foda, hein Ó o pontudo, bichão Tá escrito Eliane nas costas dele Porra Do nada o Tadala deu mortal Do nada Caralho Tadala Tu é brabo, hein Pensei que não ia, hein Mas foi Ele faz leipacor, né Pode que eu ache que ele começou com leipacor Pra depois começar na musculação Se eu não me engano, hein Ó Pulando um Tambor de lixo Sei lá Que porra é essa Caraca O bicho é zica, né Ele é doidão Do nada ele Pula uma casa abandonada Ai, mano As caras dele Engraçado, hein Boa Tadalas Mandando aquele Aquele martelo Daquele pump Se eu soubesse Tinha mandado um Martelinho também Pra gravar grande Né O cipol É uns 3 centímetros Quando eu treino Ó, a perna dele Tá boa também, hein Ó Ó Ó Escalar Árvore Poliscada Porra Porra, mano Porra, mano Do nada ele lançou um espacate aqui, velho Caralho, mano Tadalha é muito foda, velho Porra, mano Imagina, tipo Ele no mercado livre Pesquisando essa máquina Tá ligado Máquina de abrir espacate Aí, porra Chega uma parada dessa Olha isso, velho Mano, olha como ele tá feliz, velho Caralho Tadalha é engraçado, hein, mano Ó Mortal Mortal Brabo É isso aí, galera Finalizou aí o vídeo do Tadalha Fellas O cara, porra O cara Bodybuilder O cara faz lepa-cur O cara Abre espacate Né Porra, pula árvore Meu, o cara é um artista É um cara aí que eu desejo toda sorte do mundo Futuramente aí quero conhecer pessoalmente aí Com certeza eu vou dar muita risada com ele Né Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Tamo junto